Se você quer ganhar grana, se especializa no acabamento. O acabamento é uma das áreas mais valorizadas da construção civil. Se você quer ganhar grana, se especializa no acabamento. Se você quer ganhar grana, se especializa no acabamento. Se você quer ganhar grana, se especializa no acabamento. Se você quer ganhar grana, se especializa no acabamento. Se especializa no acabamento, se especializa no acabamento. E é o que eu ensino pra vocês aqui, pessoal. Eu ensino o feeling do negócio. Eu ensino o filé pra vocês aqui no curso. Então, quer ganhar grana, se especializa. Faz o curso com a gente, você não vai se arrepender. Beleza? Mais uma vez curta, compartilhe os vídeos, deixe seus comentários. Traz novos comentários, torno novos vídeos. Fui!